Tudo explicado, vamos nessa, pra parte prática aqui, que tem muita coisa pra ser falado aqui pra vocês na aula de hoje. Olha só, outra coisa importante sobre essa aula, por que que você deveria, muita gente deve estar se perguntando, por que que eu deveria, professor, saber todas as notas pelo braço do violão? Qual o sentido disso? O nosso instrumento, ele não é um instrumento visual, diferente do teclado, no teclado é muito visual, você bate o olho no teclado, você consegue conhecer rapidinho todas as notas do teclado inteiro, no violão não é visual, por isso que eu falei pra vocês que tem algumas pessoas que já tocam há vários anos e não sabem exatamente aonde tá cada uma das notas pelo braço do violão, inclusive eu quero que vocês me falem isso, se eu apertar, por exemplo, essa nota aqui no violão, alguém de vocês saberia me dizer que nota é essa daqui? Quem souber, coloca aí nos comentários, que nota que eu tô apertando aqui? Eu creio que bem poucas pessoas vão saber exatamente que nota é essa, talvez ninguém consiga responder essa pergunta, por que? É algo, galera, que não é muito comum pra quem toca violão decorar essas notas, mas por que que é importante? Mesmo não sendo visual, pra gente todo mundo tem que conhecer as notas pelo braço do violão inteiro, você tem que saber tocar qualquer nota, se eu apertar qualquer casinha dessa, vocês tem que saber exatamente que nota que é, qual a importância disso, por que que vocês devem conhecer todas as notas? Porque isso vai ajudar vocês em vários aspectos, por exemplo, pra você ler partitura, você precisa conhecer as notas no violão, no braço do violão, não adianta você saber ler a parte teórica, saber ali certinho como que funciona, por exemplo, ah, eu sei aonde que tá cada notinha na partitura, tá, mas e como que você vai fazer pra tocar essas notas na partitura, trazer elas na partitura e tocar no violão? Outro exemplo, ah, eu quero tocar, professor, Fing Style, igual você toca, igual os hinos que eu toco, por exemplo, aquele hino que eu sempre toco aqui pra vocês, que é o Além do Rio Azul. Depois tem outra parte, o que que é, ó? Ó, já vou pra outra parte, só pra vocês verem, ó. Ó, onde eu já tô tocando? Se você não souber que nota essa, como você vai tocar Fing Style, por exemplo? Ó, ó, você sabe que nota essa, por exemplo? Se não conhece, fica difícil de vocês aprender a tocar Fing Style, e não tem como a gente aprender sozinho, então essa é a importância de vocês sempre estar acompanhando alguém pra estar mentorando vocês e ajudando. Então hoje a gente vai estar aprendendo pelo braço todo aonde fica cada uma das notas. Primeira coisa que vocês precisam saber, quais são as cordas soltas do violão? Ah, professor, eu não sei. Então começa a decorar aí, ó. Vai ser a primeira de cima mais grave. Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Ah, falou muito rápido, anota aí no papelzinho. É Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Contando de cima pra baixo. Mi, Misão, Lá, Ré, Sol, Si e Mi. Agora, segunda regra. Decorem o seguinte, nem Mi nem Si tem sustenido. As duas notas que tem I no nome não tem sustenido. Na prática, tá? Teoricamente até existe. Então nem Mi nem Si tem sustenido. Por que que eu tô falando isso? Porque agora a gente vai contar cada uma das cordas e colocar o nome nelas. Só que a cada casinha que a gente for andando, a gente vai falar a nota anterior com o nome sustenido. Anda mais uma nota anterior com o nome sustenido e assim por diante. Mas quando tiver a nota Mi e quando tiver a nota Si, não vai ter sustenido. Tá bom? Então olha só, a primeira corda de cima é o Misão. Que é assim. Então como que a gente vai tocar esse exercício? A gente vai ficar a primeira corda Misão. Aí se eu apertar na primeira casa, não vai ser o Mi sustenido. Vai ser o Fá, porque nem Mi nem Si tem sustenido. Então vai ser ó, Mi. Quem vem depois do Mi? Fá. Na primeira casa. Na segunda, Fá sustenido. Na próxima, Sol. Na próxima, Sol sustenido. Na próxima, Lá. Na próxima, Lá sustenido. Próxima, Si. Na próxima, não existe Si sustenido. Então vai ser o Dó de novo. Depois o Si, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Volta pro Dó. Mais uma pra frente. Dó sustenido. Mais uma. Ré. Mais uma. Ré sustenido. Mais uma. Mi. Mais uma. Não vai ter Mi sustenido, porque não existe nem Mi nem Si sustenido. Então depois o Mi vem quem? O Fá. Depois Fá sustenido. E Sol. E assim por diante. Então vai ficar Mi, Fá, Fá sustenido, Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. Agora não tem Si sustenido. Então é Dó. Dó sustenido. Ré. Ré sustenido. Mi. Aí não tem o Mi sustenido. Então é o Fá. Fá sustenido. E o Sol. Tranquilo? Na corda de baixo. Começa solta. A corda solta de baixo é qual nota? É o Lá. Então vai ser Lá. Depois na primeira casa. Lá sustenido. Depois vem o Si. Depois vem quem? Si sustenido? Não. Porque não existe nem Mi nem Si sustenido. Então vai ser o Dó. Depois Dó sustenido. Ré. Ré sustenido. Mi. Agora não tem Mi sustenido. Porque não tem nem Si nem Mi. Então vai ser Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. E Dó. Corda de baixo. A corda solta vai ser a corda Ré. Aí é só apertar na primeira casa. Ré sustenido. Depois Mi. Tem Mi sustenido? Não. Então vai ser Fá. Depois Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. Agora não tem Si sustenido. Então já vai ser Dó. Dó sustenido. Ré. Ré sustenido. Mi. Depois vai ser o Fá. Beleza. Corda de baixo solta. É a corda Sol. Deixa eu apertar a primeira. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. Tem Si sustenido? Não. Então a próxima já vai ser o Dó. Dó sustenido. Ré. Ré sustenido. Mi. Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Próxima. Solto vai ser o Si. Se eu apertar na primeira casa. Dó. Porque não tem Si sustenido. Então é Si. Dó. Dó sustenido. Ré. Ré sustenido. Mi. Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. Tem Si sustenido. Não. Então vai ser Dó. Dó sustenido. E Ré. E a última corda que vai ser Mi. Solto. Preso. Vai ser quem? O Mi sustenido? Não. Porque não existe. Então vai ser Mi. Fá. Fá sustenido. Sol. Sol sustenido. Lá. Lá sustenido. Si. Agora tem Si sustenido? Não. Então vai ser Dó. Dó sustenido. Ré. Ré sustenido. Mi. Tem Mi sustenido? Não. Então vai ser Fá. Fá sustenido. E Sol. Tá bom? Então essas vão ser as notas no braço do violão. Tchau. E aí